Esse artigo eu escrevi com o Carlos Eduardo Futsch e foi publicado na Applied Mathematical Sciences. Ele busca identificar o comportamento da volatilidade de ativos, como por exemplo índices ou ações, com relação a choques no mercado. Por exemplo, uma notícia muito ruim ou muito boa surge hoje no mercado, como é que a volatilidade ao longo do tempo é afetada por essa notícia? Então os modelos mais tradicionais entendem ou hipotetizam que esse choque na volatilidade é constante para qualquer e todo prazo. A gente entende que não. No curto prazo esse choque é mais relevante, tendendo a ser atenuado ao longo do tempo. Então com isso a gente parte de um modelo GARCH e desenvolve um pouquinho até chegar no choque. E a gente encontra que os choques são realmente atenuados de acordo com o prazo. Esse artigo ele é bastante relevante para investidores que querem de alguma maneira aferir a volatilidade, como essa variável impacta na sua carteira. Porque a volatilidade é uma das pouquíssimas variáveis de mercado que não é observável. Então os investidores precisam de um modelo para observá-la. Mas mais do que um modelo para observá-la, a gente vai um pouquinho além e dá prover um modelo para aferir os choques que a volatilidade vai sofrer no futuro. E dessa maneira os investidores vão ser capazes de reprecificarem as suas carteiras e tomarem eventuais decisões de recompra, revenda, enfim.